Manifestando o seu desejo por Franz Bardom Sabemos que o ar é impregnado de energia vital. Todas as manhãs, ao respirar, imagine o ar impregnado do seu desejo. Coloque toda a força do seu desejo no ar em que você respira. Sinta o seu desejo entrar para dentro de você com a respiração, mentalizando sempre o mesmo desejo. Você fará o mesmo com a comida. Vai colocar toda a força do que você quer manifestar no alimento e deixá-lo entrar para dentro de você. Sinta isso ao ingeri-lo. Você fará o mesmo toda vez que entrar em contato com a água durante o seu dia. A água fria pode ser magnetizada. Já a temperatura de 36 e 37 graus, ela torna-se neutra. Então, você irá colocar a força do seu desejo na água fria ou gelada que você bebe. Outra técnica é que, ao lavar as mãos em água fria, imaginar seus fracassos, ansiedades, todos indo embora com a água corrente. Se você tiver oportunidade de mergulhar em uma água fria, magnetize essa água com a força do seu desejo e sinta-o entrar pela sua pele através da água em seus poros. Caso não tenha essa oportunidade, você pode preparar uma bacia com água fria e magnetizar a água e mergulhar as suas mãos. O importante dessa técnica é que a força do seu desejo seja o mesmo pelo ar, pelo alimento e pela água. Dessa maneira, ele pega a força e em uma semana você já verá os resultados. Técnica extraída do livro Magia na Prática.